O meu Natal é graça e harmonia O meu Natal é paz e alegria Jesus nasceu na velha cidade O meu Natal é felicidade O meu Natal é verde e campina O meu Natal é benção divina Jesus nasceu na velha cidade O meu Natal é felicidade O meu Natal é anjo adorando O meu Natal é estrela brilhando Jesus nasceu na velha cidade O meu Natal é felicidade O meu Natal é povo louvando O meu Natal é coro cantando Jesus nasceu na velha cidade O meu Natal é felicidade O meu Natal é gente sorrindo O meu Natal é rosa se abrindo Jesus nasceu na velha cidade O meu Natal é felicidade O meu Natal é felicidade O meu Natal é felicidade